Eu vi aqui na fala do colega, do neto da ambulância, procurando decubar ou então botar palavras em minha boca. Em momento nenhum eu disse que esse jovem ou pai dele, não sou um alércio, são meus amigos, ele também, meu amigo pessoalmente, mas como profissional, falei que ele faltou para a verdade e não vou cuidar da minha opinião, mas a pessoa que é um jovem ou leste conhece, sempre ela em casa com meus filhos, eles sabem disso, não estou mentindo, conheço um pai dele que já trabalhou comigo e um ótimo profissional de responsabilidade, a família toda, mas com o profissional, estou lhe falando isso, que faltou para a verdade e continuem a vida, tá bom? Muito obrigado, colega. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, assistência aqui presente, hoje aqui está apresentando aqui a nossa, o plenário aqui, minha prima, Valguia, Ura Ura, que está aqui, a Senando também, Filipe, os demais pessoas, pré-candidato a vereador ali, João Valmir, grande abraço. Com relação ao excesso de pessoal aqui, que foi tanto debatido aqui, eu vou dar a minha opinião pessoal, na verdade, a gente percebe aqui, tem percebido de um tempo para cá aqui, uma certa animosidade aqui até, na defesa do atual prefeito, por alguns variadores, né, e, com relação ao excesso de pessoal, pode estar abrindo também uma má fé, para que ele fique ineligível, mas não sou eu que tenho que avisar o prefeito, né, seria assessoria dele, mas fica só aí a dica, algum interesse por trás disso? Senhor Cristiano Silva, meus parabéns, queria aqui, me parabenizar, porque é mais uma conquista sua, é mais uma conquista que vai trazer clareza, vai, né, como se fosse aí uma TV ao vivo, né, o seu blog, parabéns, Cristiano Silva, queria aqui mandar um alô também para Júnior, J.R., né, um abraço também, né, tá aqui auxiliando aqui o Rogueiro, o seu colega, Cristiano Silva, e eu queria parabenizar Cristiano Silva na pessoa da sua mãe, Cristiano Silva Dona Bernadette, que é uma guerreira, sempre digo isso aqui. E também, falar de destacar também a questão da infraestrutura da Secretaria, o colega Zé Filho ali, ele foi muito feliz quando disse do nosso pedido frente à Secretaria de Infraestrutura em Salvador, para que possa realmente ali melhorar aquele anel de contorno ali, porque realmente é um absurdo, né, sempre que está acontecendo é acidente. Com relação ao PSF, colegas vereadores, eu também preciso falar algo a respeito disso aí, porque se ali fosse um local inadequado para se construir uma creche ou um PSF, diga-se de passagem, uma obra espetacular. Pena que o prefeito seguinte, que sucedeu o senhor Tassiso, que com muita competência, muita boa vontade, que eu já ouvi da boca do senhor Tassiso, o ex-prefeito dessa cidade, que ele não fez obra para ele. Abre astas e fecha astas. Parabéns, Tassiso, realmente você não fez obra para você, você fez obra para a comunidade, para o público. Mas aí, vieram outras gestões e esqueceram, já que foi obra de um ex-prefeito, né, o ex-prefeito Tassiso. Não deram seguimento a essa obra, alegando que ali é um local inadequado, por ser uma lagoa, por ser um local úmido. Então, aí eu passo a essa seguinte pergunta, que vai esclarecer com certeza toda a população de Macajú que está me ouvindo. Se ali era um local inadequado, por que deu posses e casas ali no passado? Que essa mesma gestão, a mesma gestão que denunciou, que fez essa denúncia, com relação a Cresce e a UPSF, foi quem doou ali as posses, naquele mesmo local, e ainda, um agravante, local mais abaixo ainda, porque ali aterrou, ficou um local muito alto. Todo mundo que passa ali pode observar, amanhã qualquer pessoa pode ali ver, ficou no alto, não ficou no baixo, não. Então não é desculpa, tem que se concluir a obra, procurar um mês, concluir a obra, que é isso que o povo precisa. Mas eu queria aqui, me dirigir ao colega presidente dessa casa, e pedir a ele, por favor, que leve uma mensagem, essa até o prefeito, senhor presidente, eu peço que o senhor anote, senhor presidente. É ali a estrada, que o senhor conhece muito bem, e os demais colegas, ali a cidade, antigo curral de Matança, ali que dá acesso à fazenda de Nuna, e eu tive a oportunidade de passar ali, senhor presidente, essa semana, e aí a estrada está muito mato, e ruim a estrada. Eu queria que Vossa Excelência levasse a mensagem até o prefeito, Nova Cruz, isso, obrigado, colega U, ali em Nova Cruz, na saída para Santa Luzia, porque as pessoas também, várias pessoas em Nova Cruz, inclusive, eu comentei dessa estrada, chegando de lá, e aí algumas pessoas, várias, algumas pessoas, me pediram para que eu relatasse na Câmara, então está aqui pedido, para que, também, aí, o atual prefeito, o prefeito Nelson, para que possa resolver a questão daquela estradinha ali, que é muito usada pela população. Mas, enfim, eu também queria falar um pouco a respeito do dentista, já que o colega, com muita competência ali, o senhor Cristiano Silva, ele relata aí no seu blog, sempre com muita perspicácia, ele fala, da volta de dentista, agora, novamente, em Nova Cruz, que o dentista que tinha lá, que, diga-se de passagem, era muito competente, a gente ouvia muito, pela, da população, inclusive, ele relata isso em seu blog, né, e, infelizmente, atualmente, a partir de, de hoje, né, senhor Cristiano Silva, me ajude, por favor, está ser dentista, então, que, o poder público, através da Secretaria de Saúde, possa tomar providência, porque, já havia reclamações, como na semana passada, eu falei aqui, se já havia reclamações, com a dentista, não por culpa da dentista, mas, talvez, por uma falta de gestão, né, uma falta de, ali, de gestão, ali, do posto de saúde, né, e, enfim, de remanejamento, e, imagine agora, sem a dentista, então, fica aqui, o meu apelo, que é um apelo da comunidade, ali, em Nova Cruz, e, micro região, né, o pessoal da zona rural, para que, possa se resolver isso, o mais rápido possível. Mas, eu não tenho dúvida, como, o colega, sempre, relata aqui, é um de eleição, as coisas, andam mais rápido, com certeza. Mas, eu queria, também, pedir, a questão, também, dos braços, de lâmpada. Essa, aqui, eu me dirijo, aqui, eu vou dirigir, aqui, as pessoas, que, fazem, essa, esse trabalho, aqui, em Magajuba, para que olhem, ali, com carinho, ali, porque, o loteamento, José Fabrandão, assim, como, o loteamento, João, Borges II, João Borges II, está nas escuras, e, várias pessoas, têm me reclamado, têm me falado, pedido, para que eu, pedisse, aqui, na câmara. Eu estou, aqui, pedindo, para que, resolver, essa situação, ali, colocando, braços de luz, e, iluminando, ali, porque, está perigoso. E, na situação, que, nós vivemos, hoje, a violência, de tamanho, possa, essas pessoas, ser contempladas, com, esses braços de luz. Então, fica aí, mais um pedido. E, também, eu queria, me aprofundar um pouco, aqui, na questão do PMDB, do governo federal. A gente vê aí, dois ministros, já caíam. Foram, primeiro, Romero Jucá, do PMDB, desse atual governo, e, também, Fábio Silvano. Todos esses, braços direitos, atual presidente, do senhor, Michel Temer. E, vai cair mais. Vai cair mais, igual o buro. Igual o buro. Todos conhecem, que afundam o buro. Inclusive, Getel, e a Lima, eu tenho certeza, que vai ser o próximo. Ele não vai demorar a cair. Porque ele também, está sendo acusado, enfim, vai ser, está sendo iniciado, através da, 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 da Lava Jato. E, logo mais, eu tenho certeza, que a casa dele caiu. Eu só quero falar isso, a título de informação, para a população de Magalhães, porque eu tenho certeza, que, grande parte, aqui, da, da, da população, uns, idolatram, outros, odeiam. Mas, enfim, eu estou, eu estou falando aqui, a título de informação, porque, realmente, é um escândalo, muito grande, o que vem acontecendo, nesse país. Quando era, na época da presidente Dilma, todo mundo falava, todo mundo, né, todo mundo, de certa forma, agredia, e, agora, todo mundo caladinho, mas, enfim, está aí, eu quero aqui, deixar um grande abraço, a todos. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, deixar um grande abraço, a todos, e, meu, muito obrigado.